E aí galera, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui no Keydropzão pra hoje fazer várias batalhas de caixas. Eu tô achando muito legal esse novo modo de jogo que tem aqui. Hoje a gente pode participar de batalhas contra outros players, pode ser um contra um, pode ser três players na mesma batalha. Eu vou tentar umas batalhas diferentes hoje com mais pessoas, mas vamos começar com essa ó. Batalha um contra um de três caixinhas, começamos bem. E 4.3 mano, minha favorita. Segunda caixinha, skins iguais, mesmo valor, ou seja, mano, vai ser tudo decidido agora. Se aqui caiu uma skin muito boa pra ele, eu perco tudo, mas caiu a player 2 pra mim, mano. Tá tudo certo, ganhamos aqui a batalhazinha. Mano, criei uma batalha aqui que são duas caixinhas insanas. Batalhas de 300 dólares, mano. Comecei com uma faca, ou seja, tamo na frente. Já decide rápido, tá ligado? Porque eu gosto de fazer as coisas rápido, mano. A segunda caixa decide tudo. Vulcan contra Emperor. Ganhei, pronto, é nóis. Batalhazinha de 48 dólares. Tranquilo aqui, ó. Chance fácil de ganhar. Vamos ver se a gente continua aí nesse streak. Passou a Dragon Ball ali, meu amigo. O que que é isso, véi? Peguei a Emperor um pouco mais cara que a dele, que a dele veio o Battles Card e a minha veio o Field Tested. Alpes iguais, só que a minha veio o Battles Card agora, mano. Ah, não, véi. Sacanagem. Pô, essa aqui vai ser uma batalha tripla, mano. Isso aqui é legal, um negócio que eu não faço toda hora. Puts, se tivesse aquela faca ali, eu já ganhava, mano. Já garantia. Mas ganhei, véi. Roubei o item de todo mundo, é isso. Pô, uma batalhazinha de 125 dólares. São quatro caixinhas. Vamos ver, mano. Wildfire, 43 dólares contra 42. Tudo igual. Ó, eu acho que eu perdi aqui nessa. Não, mano. Foi boa. Galil, Tyler Box, tamo na frente. Mas como são quatro caixas iguais, tudo vai se decidir na última. Agora eu acho que eu ganhei, mano. A Ka Empress. Tô já 30, 40 dólares quase na frente do cara, mano. É nosso. É nosso. Garantido. Boa, mano. Tem uma caixa aqui, edição limitada. Cristal. Eu vou abrir umas caixinhas dessa aqui, mano, antes de fazer mais uma batalha. Vai. Cinco caixas que é já pra ver se a caixa é boa ou se é ruim de uma vez, tá ligado? Faca. Duas. Duas facas e uma luva. Puts, grila, mano. Nossa, MP9 Wild Lily. Olha o que caiu, véi. 1.200. Ô, que caixa absurda, mano. Tá caindo Dragon Lore, tá caindo Medusa, Glock Fade, Wild Lily. Mano, absurdo. Deixa eu abrir mais uma, vai. Mais uma, vai. Vamos ver se não cai mais alguma coisinha boa. A caixa do ano, véi. Passou ela de novo, mano. Passou ela. Vem luva também, vem um monte de coisa boa nessa caixa. 57 doll. Essas duas luvinhas que eu peguei aqui já vão pra um upgrade, mano. Huntsman Doppler de 230 doll. Boa, pegamos. É isso, mano. Essas luvinhas aqui não dava pra ficar não, mano. Agora, a Doppler, beleza. Mano, minha batalha é de 400 dólares. Entrou um cara aqui nela. É uma caixa só, mano. Meu amigo, Butterfly versus Butterfly. O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu, mano? Ah, não. Galera, eu fiquei meio na malda, mano, que esse cara me ripou. 500 dólar. 500 dólar ele conseguiu me ripar, mano. Tá aqui a minha chance de recuperar esses 500 dolinhas que o cara me ripou, velho. Baioneta Gema Doppler. Vai, mano. 70% de chance e não tem como errar, né, velho? Mano, não tem como errar. Os 500 dolinhas que o cara me ripou, velho. Vai. De volta. Vai. Vai. Respira fundo, mano. Respira fundo, senão eu vou te ultar. Entrei numa batalhazinha aqui contra um cara, mano. 80 dólares, só que o cara botou 10 caixas, mano. Ó, últimas 4 caixinhas eu acho que eu vou acabar ganhando, mano. Tô com 50 dólares, tá com 34. É nosso. É nosso, mano. Vai dar pelo menos 100 dólares pra mim essa daqui. Tá aí, mano. A não ser que ele dropa alguma coisa absurda agora, vai acontecer o que eu disse. É isso. Sem dólinha pro pai. Eu estava pensando em já abrir uma caixa lore, mano. Pra não perder o costume. Mas essa caixa tá sensacional. Caixinha cristal tá pagando muito, muito, muito bem. Vamos abrir ela aqui, mano. Pelo menos mais umas 8 vezes pra ver se não cai outra skin. Caraca, passou a Alpe Medusa, velho. Não deu bom. Mais uma chance pra essa caixa, mano. 5 skins. Se uma delas cair, uma skin rara, paga tudo. Passou a MP9 de novo, velho. Pô, duas luvas, duas facas. Tá bom, mano. Tá bom. Galera, eu já tô com uma skin muito top, mano. Que é só pegar ela e ir embora. MP9, Ward Lily. Eu gosto demais dessa skin. O que seria insano pra conseguir aqui, mano. Era uma Pandora pra combinar com essa MP9, Ward Lily. Tá ligado? Então, ó, beleza. Peguei uma luvinha. Eu tenho 3 luvas, 2 facas e algumas skins aleatórias. Um total de 700 dólares. Infelizmente, só vai ter Pandora Battles Card no site nesse momento. Seria 76% de chance. Praticamente, não tem como dar errado. Até tenho dinheiro pra chegar a 80%. Só que é bem mais divertido arriscar. Então, eu vou tentar upgrade de 40% aqui, mano. O primeiro deu errado. Mas, ó, tinha que ter uns 70% pra ganhar esse. Eu vou fazer outro upgrade do mesmo jeitinho, mano. 40%. Esse é garantido que vai cair, velho. Ah, não foi, mano. Não foi. Perdi a Pandorinha. Bom, já que não veio nada, mano. Eu vou arriscar essa MP9. Eu vou dar upgrade pelo item que, mano, é praticamente o sucessor dela. A Wild Lotus, tá ligado? Eu acabei de errar dois upgrades, mano. A chance pra eu errar o terceiro é baixa. A chance pra parar aqui, a partir do 0 ou do 12 aqui do relógio, né, é alta. Vamos dar esse upgrade pra cá. Wild Lotus. Vai acontecer o que eu falei, mano. A força que eu falei, mano. Eu tinha certeza que ia dar essa força. Cara, não tem, no momento, uma Wild Lotus com float melhor no site. Então, é essa, mano. É essa. Ó, dá pra eu trocar, por exemplo, por uma Medusa Minimalware. Ou então, Medusa Field Tested e voltar a 400 dólares aqui pra mim. Mas a real é que a Wild Lotus é sensacional. E eu vou ficar com ela mesmo, que eu prefiro. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar um like pra ajudar no algoritmo desse vídeo antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo abrindo caixas aqui no canal. Um abraço. Falou. E aí